Carmin, o romântico a moda antiga O que é pior? Aceitar suas provocações, calado Vou perder você pra essas suas farras Pare de me olhar com esse jeito lindo Suas palavras só servem pra quê? Seu jeito meigo só serve pra quê? Pra me fazer sofrer Pra me fazer sofrer Pra que jurar amor Se no final você não leva nada a sério Prefere ter essa sua vida de adultério Sentimento não é diamante Pra que jurar amor Se no final você não leva nada a sério Prefere ter essa sua vida de adultério Sentimento não é diamante Depois que quebra não será mais como antes Eu não sei o que é pior Aceitar suas provocações, calado Ou perder você pra essas suas farras Pare de me olhar com esse jeito lindo Suas palavras só servem pra quê? Seu jeito meigo só servem pra quê? Pra me fazer sofrer Pra me fazer sofrer Pra que jurar amor? Se no final você não leva nada a sério Prefere ter essa sua vida de adultério Sentimento não é diamante Pra que jurar amor? Se no final você não leva nada a sério Prefere ter essa sua vida de adultério Sentimento não é diamante Depois que quebra não será mais como antes Pra que jurar amor? Se no final você não leva nada a sério Prefere ter essa sua vida de adultério Sentimento não é diamante Depois que quebra não será mais como antes Depois que quebra não será mais como antes Se no final você não leva nada a sério Sentimento não é diamante Sentimento não é diamante Pra que jurar amor? Se no final você não leva nada a sério Prefere ter essa sua vida de adultério Sentimento não é diamante Depois que quebra não será mais como antes Sentimento não é diamante Sentimento não é diamante Sentimento não é diamante